O desempenho da exportação de autoveículos em dezembro, com mais de 61 mil unidades, confirmou que já era quase certo. 2017 foi o ano que o Brasil mais exportou em toda a história. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, que divulgou o balanço em São Paulo. No total do ano, foram 762 mil unidades, alta de 46,5 na comparação com as 520 mil unidades de 2016. O melhor ano em exportação até então era 2005, com 724 mil unidades. Na comparação mensal, dezembro ficou com 16,3 abaixo das 73 mil unidades de novembro e 2,6 menor do que as 62 mil unidades em dezembro de 2016. As exportações tiveram um papel importante no desempenho da produção. No último mês do ano, a indústria fabricou 213 mil unidades, acréscimo de 6,9% sobre as 199 mil unidades de dezembro de 2016 e a redução de 14,2 sobre as 249 mil unidades de novembro. No ano, foram produzidos 2,7 milhões de unidades, alta de 25,2% diante das 2,16 milhões de 2016. O licenciamento terminou 2017 com 2,24 milhões de unidades comercializadas, 9,2% acima das 2 milhões de 2016. Apenas no último mês, foram 212 mil unidades licenciadas, alta de 4,1%, tanto sobre igual período de 2016 quanto sobre novembro do mesmo ano. Em 2017, as vendas de caminhões somaram 51 mil unidades, aumento de 2,7% diante das 50 mil unidades do ano anterior. Em dezembro, 6 mil unidades foram comercializadas, número 11% maior do que as 5,5 mil de novembro e 36,5% superior às 4,5 mil unidades de dezembro de 2016. Na produção, o ano fechou com alta de 37%. Foram 82,9 mil caminhões este ano e 60,5 mil no ano passado. As 7,4 mil unidades de dezembro representaram alta de 81,3%, sobre as 4,1 mil no último mês de 2016, mais baixa de 8,9% diante das 8,2 mil de novembro. As exportações de caminhões encerraram 2017 com 28,3 mil unidades, expansão de 31,3% diante das 21,6 mil unidades de 2016. No segmento de ônibus, houve registro de alta no licenciamento, 5,3%, ao comparar as 11,8 mil unidades de 2017 com as 11,2 mil unidades de 2016. Apenas no último mês do ano, 1,2 mil unidades foram comercializadas, valor de 12,4% superior a 1,1 mil novembro e 83% acima das 666 unidades no mesmo mês do ano passado.